Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a indenizar a família de um integrante do Movimento do Sem Terra, o MST, morto pela Brigada Militar durante operação de reintegração de posse ainda em 2009, na cidade de São Gabriel. O caso foi julgado pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Gaúcho. Conforme a decisão dos desembargadores, o Estado terá de pagar R$ 140 mil em indenização à família da vítima. Os valores serão divididos entre pai, companheira e filha da vítima. A morte ocorreu durante a reintegração de posse da Fazenda Sotal, ocupada pelo MST. O agricultor Elton Brum da Silva foi morto por um tiro efetuado por um policial militar, que alegou ter disparado acidentalmente. Além da indenização, a filha da vítima receberá pensão mensal no valor de um salário mínimo regional. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março.